Fudeu, hein? Eu descobri carro nenhum, já fui entrando, velho. O que vai acontecer? Vou até apostar no jogo. Vamos lá, vamos lá. O nome da corrida é Fernando 3-5. Eu fui com essa aqui, que pareceu ser mais indicado. Com uma picada aqui, né? Corrida acrobática, não é? Que carrinho escroto, não sei o que é. É acrobático, só que é off-road. Por enquanto, já passa pelo menos, né? Tá vindo pra ainda aí. Nossa, ficam se batendo tudo, quem que é esse cara? O que é o Corro? Eu tô me batendo, o Fernão tá me batendo aqui, ó. Tem outro 3-5, assim. Achei que a gente fez caminho aqui na corrida de ontem, não fizemos, não? Não, opa, tem um capô. Já falha, já falha. Caralho, cara. Brilhei, brilhei, brilhei. Obrigado, obrigado. Cara, se eu não chegar em último, eu sei que vocês são muito ruins mesmo, velho. Caralho, esse cara. Meu controle tá horrível. Vai dar em cima 3-5 aqui, Shinks? Vai dar pro Shinks, controle horrível aqui, que não corre nada. Olha o Charlie Shink aqui. Pô, deu um maluco, me virou aqui, cara. Ah, te virei, Charlie Shink. Eu falei, quem é esse cara com o nome Charlie Shink? Quero virar esse maluco. Caralho, que batilhão. Eu quero ver o cara do caminhãozão entrar no tubo. Eu quero ver o cara do caminhão entrar no tubo. Cara, que tem um tubo aqui, tá aí. Não sei se entra nele, mas que tem um tubo aqui, tá aí. Caraca. Cara, meu carro tá muito devagado, gente. É o controle, cara. É o controle. É o controle, né? Mas a corridinha é maneira, cara. É maneira, é maneira. Off e road. Mas eu vou dar slide, vou dar slide aí. Mas eu vou te falar, eu acho que de moto era mais maneira. Nossa senhora, vou ter que resetar o cara. Que é esse porno aqui? Quase que eu caio também. Sai, Flex, sai. Quase que eu caio, não caí aqui, ó. Ih, algum trouxa nasceu lá atrás de mim aí também. Ah, checkpoint muito longe. Pô, tô jogando bem esse troço aqui, milagre, né? Caraca, vai cair, cai, cai. É, te salvei, velho. Tinha capotado. O cara não tá pagando nada. O 3-5, velho, é ruim e eu tô por causa do controle. Não sei como é que 3-5 tá aqui, sabe? 3-5 tá conseguindo perder pra mim, velho. Tô com controle horrível, velho. Não é possível, cara. Ih, agora, ferro, agora não sobe essa bodega, não. Quem tá na minha frente aqui? É o Douglas. Cara, eu tô com os buchinhos aí, velho. O Douglas é o viciado, do jeito. Ah, isso aqui parece ser montanha russa, cara. Vai devagar. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Caralho, velho. Puta merda, cara. Eita, roller coaster, show. Gostei, cara. Os 3-5, os caras estão lá nas montanhas já, hein? A gente tá aqui ainda, velho. Pensei que ia voando. Mas eu tenho um parceiro de NC, velho. Olha, esse que é o meu parceiro camarada. O Fernando tá disputando com o Charles Chin, cara. Pra saber quem é o pior. Eita, alguém vai esperar ali. O Chin tá com problema no controle, né, velho? Ah, capotei, não cai não, não cai não. Ah, eu capotei, mas não cai não, não cai não. Cara, eu não quero subir aqui, cara. Não consigo subir, cara. Não consigo, porra, que eu vou dar. Deve ter empurado, hein? Deve ter empurado, parece que eu tô ajudando. Maluco, ADB que eu gravei. Eu capotei muito feiamente, mas não cai da pista. É, eu percebi que eu tenho que colocar uns aceleradores. Ai, caralho. Caí, Chinks. Aí, o Charles Chin, o Charles Chin que tá com esse... Ah, vou derrubar os canos pra galera aqui, calma aí. Ô, Chin, você vem aqui. Não, 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 derrubida não, derrubida não. Cara, não consigo subir, hein, cara. Já foi, já foi, já foi. Tá ruim pra mim. Já derrubei os canos aí pra galera. Ah, que droga, me ferrei, me ferrei. Se eu não passar aqui, vou... Pô, cara, eu tava em segundo, fui pra quarto, cara. Que escolar é isso? Não pode. Oxi, não tá subindo o morro aqui, cara. Cara, meu carro não tá subindo aqui, cara. Não, o do Charles Chin não vai, com problema no acelerador, não vai subir essa bodega mesmo. Não vai subir essa bodega mesmo, não vai, cara. Não vai mesmo. Imagina se pegasse aquele caminhão ainda. Ah, você tinha que ter que pegar a moto, cara. Fala aí pra não pegar nenhum outro carro, cara. Não, o problema é que pra mim não deu nem pra escolher. É, tu demorou, acabou o tempo, né, filho? Aí, escolhe sozinho. Pô, até o mestre COD me passou. O cara é mestre do COD, não é do GTA. Bom, nessa corrida eu vou peidar, velho. Pode peidar, velho? Vou peidar, não dá, controle horrível, assim. Ih, já tá chorando, velho. Pô, não peida, não peida, Shinx. Peidei, velho. Não, Shinx, não peida, meu amigo. Ah, velho. Parceiro de NC, velho. Ah, não. Ah, peidou, cara. O cara saiu fora da corrida, cara. Não foi macho pra ir até o fim, cara. Eita, lê lê. Não, agora você é macho, eu vou pegar o... Eu vou abrir esse controle aqui agora, cara. Em vídeo com vocês, eu vou abrir essa merda desse controle agora. Faz um vídeo aí, ó. Como destruir meu controle, tentando consertar ele. Eita, fica tão voltando? Que que é isso? Ah, pra voltar a mentir, tem que voltar tudo. Não, não, deve ser. Pô, meu cara quase afogou na água aqui, velho. Mano, eu tô sentindo que o mestre vai passar. Não, o cara é o mestre. Calma, calma. Tá, o que é isso? O cara é o mestre. Calma, calma, calma. Calma, não, não, não. Filho da mãe, velho. Passou, velho? Ele não empurrou pra bala, velho. Se fodeu. Caralho, cara. Tô lá atrás, que é meu parceiro, xing, que se peidou na corrida, hein, velho. Ele não quis nem disputar o NC contigo, deixou tu tomar o NC sozinho. Olha, vacilão. Não, não, não. Ele ficou em segundo, que puta merda. Mentira que eu pulei. Tricinho foi reto ali, mano. Ah, caraca, cara. Eu pulei ali e não caí na parada. Ih, ah, vai, vai. Ah, não foi. Caralho, vai ter... Explodi. Ah, mentira. Mentira que eu vou chegar em último. Ah, Tricinho. Pá, eu vou até voltar contigo, vai, Tricinho. Ah, não, cara. Tem que ter isso aqui, velho. Só vai reto, só vai reto. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tem que ter essas varetas aqui, velho. Aqui, ó. Aqui, garoto, sai com fute. Pô, eu tava com Tricinho pra ele não tomar o NC, coitado. Pensa que tu bate aí, hein, Tricinho. Puta merda. Trancou o cara? Caraca, cara, eu não consigo terminar, não, cara. O Tricinho que bate em lugar impossível, mano. Que desgraça é essa? Eu não consigo terminar. Eita, ferro. Proveio, gente, o padrão ainda não tá conseguindo terminar, cara. Eu não consigo terminar não, mas eu vou terminar agora. Vai, Tricinho. Vai, Tricinho. Vai, Tricinho. Vai, que eu não vou conseguir ter isso aqui, né? É por aqui? Tem que voltar por aqui? É, é. É por aí, vai. Agora sim, vou. Bora sim. É, terceira posição. Eita, começou a contar o NC, puta merda, gente. Toma aí, Tricinho, Tricinho. Eita, vai rápido, então, amor de Deus. Isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e mais redes sociais, não esquece de seguir o Fernando aí no canal dele, não esquece de seguir também o Mestre Códio no canal dele, é Mestre Códio, o link tá aqui na descrição. Segue a galera, galera. Tô conhecendo uma galera nova aí, jogando com essa galera frenética. Tamo junto, falou? Galera, tô voltando com o canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tchau, tchau.